O homem foi conduzido para a delegacia de Ipanema, acusado de tráfico de drogas em Pontal do Paraná. A abordagem aconteceu durante um patrulhamento de rotina de uma equipe da Rotam pelo balneário Carmeri, no município de Pontal do Paraná. Foi durante este patrulhamento que um indivíduo, ao perceber a aproximação da equipe policial, demonstrou ali primeiramente um certo nervosismo. Conforme a viatura ia se aproximando, ele ia ficando cada vez mais inquieto. Momento em que tentou empreender fuga da equipe policial, tentando inclusive deixar para trás um pacote plástico. Mas ele não foi muito longe. Nossa equipe conseguiu alcançar o mesmo e voltando ali para ver o que o indivíduo tinha jogado, tinha uma sacola com uma porção de maconha. Em busca pessoal, no indivíduo, foi encontrado três pinos de cocaína e uma porção de maconha em seu bolso. Sem ter muito o que explicar, o rapaz e todo o material apreendido foram colocados na viatura da polícia militar e, na sequência, encaminhados para a delegacia. Logo após, fizemos mais uma busca no local ali, onde mesmo ocorreu, e foi encaminhado para a delegacia de Pontal do Paraná para providências cabíveis. Legenda Adriana Zanotto